Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas está na Casa do Trabalhador e chega agora com as vagas de emprego para esta quinta-feira, Rodrigo Lucas, muitas oportunidades de emprego para hoje. Bom dia! Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Como sempre, né, a Casa do Trabalhador aberta para receber aí aquelas pessoas que estão procurando emprego, procurando ser reinseridas no mercado de trabalho. E olha, para esta quinta-feira são 117 oportunidades aqui na Casa do Trabalhador. Entre elas, nós temos aqui açougueiro com duas oportunidades, ajudante de obra são duas oportunidades, armador de ferro são três oportunidades, atendente de padaria, quatro, auxiliar de cozinha, três, auxiliar de escrituração fiscal, uma, carpinteiro, três, carpinteiro de obra, quatro, montador de andames, edificações, dez, motorista de caminhão, também dez, motorista de ônibus urbano, cinco oportunidades aqui para Três Lagoas, pedreiro são dez oportunidades, servente de obra, seis oportunidades e vendedor de comércio varejista são sete oportunidades. Vale lembrar que existe uma ferramenta para que você agende o seu horário, que é o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhadores. Então, pelo aplicativo, você consegue fazer o agendamento e consegue aí ser atendido no horário que você agenda lá. E também tem o site onde você pode também cadastrar o seu currículo ou você pode também, você é empregador, que está oferecendo a sua oportunidade de emprego, você pode cadastrar a sua vaga também, tá bom? E claro, você que de repente, ah Rodrigo, mas eu não tenho aquela vivência com aplicativo, né? Não costumo mexer em celular e tal, você pode vir aqui até a sede da Agência do Trabalhador, aqui eles vão te auxiliar e com certeza você não vai ficar sem atendimento, tá bom? Então, para esta quinta-feira, nós temos aí 117 oportunidades abertas aqui para a Casa do Trabalhador. A gente vem falando sempre sobre essa questão também de você se preparar para o mercado de trabalho, né? fazer cursos profissionalizantes, estudar, continuar os estudos ou voltar aos estudos, porque é importante. Lembrando que a Casa do Trabalhador, ela é uma ponte entre o trabalhador e a empresa que está oferecendo esse emprego. Tem muitas pessoas que ainda acham que a Casa do Trabalhador é quem contrata. Não, a Casa do Trabalhador, ela não faz a contratação, ela apenas faz essa ponte, ela intermedia essa contratação, ela recebe os currículos e encaminha para a empresa. Quem vai fazer a contratação realmente é a empresa que está necessitando do funcionário. E claro, se você não estiver capacitado para aquela vaga que você almejar, quem não vai te contratar não é a Agência do Trabalhador então, é a empresa que está oferecendo a oportunidade. Por isso eu volto a frisar aqui a você que está acompanhando a gente pela TVC agora, a você que está acompanhando a gente pela 106,5, para que você continue estudando, para que você continue com cursos técnicos, porque aí você dá um passo maior e consegue com certeza maiores oportunidades no mercado de trabalho, não só em Três Lagoas, mas em toda a nossa região aqui de Três Lagoas, da Costa Leste. Ana, volto com você ao estúdio. Ana, volto com você ao estúdio.